Música A Prefeitura protocolou um projeto de lei que vai oferecer cursos e trabalhos remunerados para moradores de rua em Campinas. O objetivo é dar suporte para que essas pessoas saiam dessa condição. A proposta agora passa por análise e votação dos vereadores. Chamado de parceiros da cidade mão amiga, o projeto de lei foi protocolado pelo Executivo e assinado em agosto. A proposta é mais uma medida para tentar acolher a população que vive nas ruas de Campinas. Só no primeiro semestre a cidade registrou a morte de 10 moradores de rua. E agora a proposta do Executivo vai oferecer cursos profissionalizantes e trabalho para quem esteja pelo menos 2 anos na cidade e que também participe de programas socioassistenciais da Prefeitura. O projeto quer resgatar as pessoas em situação de rua, os chamados moradores de rua, para uma vida digna, para uma vida de trabalho e não uma vida que muitas vezes é uma vida de abandono na rua. Para isso a Prefeitura tem feito todo um esforço, várias ações têm sido feitas, ela criou centro de recuperação, de acolhimento, só que agora nós vamos além. Com esse projeto aprovado, a Prefeitura vai poder dar um auxílio financeiro através de uma bolsa por 12 meses para que essa pessoa que está em situação de rua possa começar a desenvolver uma carreira profissional nos serviços básicos da Prefeitura. O projeto segue para as comissões da Câmara e se o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade for favorável, entra em pauta para a votação. O projeto deu entrada agora aqui na Câmara, então nós vamos estar fazendo toda uma análise, inclusive se for necessário fazer audiência pública, faremos.